Luiz José Guimarães Falcão é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cidade onde se formou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na turma de 1958. Posteriormente, concluiu o doutorado em Direito. Ocupou o cargo de juiz togado no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região como integrante da primeira composição do Tribunal. Foi vice-presidente da instituição de 1977 a 1978 e chegou à presidência no ano de 79. Foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, de fevereiro de 91 a fevereiro de 93. Pouco mais de dois anos depois, Falcão aposentou-se em maio de 1995. Ministro, vamos começar essa entrevista de trás para frente, porque hoje é o dia 13 de abril de 2010 e ontem foi aprovado no TST, foi aprovada a criação de mais oito cargos para o TRT do Paraná. Não foi o senhor que fixou, que fez a conquista dos cargos que perduram até hoje no Tribunal do Paraná? Na época eu era presidente do TST e em razão da minha amizade pessoal com o presidente da Câmara, dos deputados e o presidente do Senado, eles me ofereceram uma possibilidade de aprovarem no Congresso com a maior rapidez possível todos os projetos de interesse da Justiça do Trabalho. Nós estávamos naquela fase logo após a Constituição de 88, em que a criação de cargos e tribunais passou a competência dos próprios tribunais. E o TST me autorizou naquela ocasião a fazer a proposta de criação de novos tribunais regionais e de ampliação de todos os antigos tribunais. Foi nesse momento em que mandamos os projetos criando seis novos tribunais, que são os dois de Bato Grosso, mais Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Piauí, e a ampliação de nove tribunais que já existiam e eram antigos. Nosso tribunal estava com 18 juízes à época. E a minha intenção naquele momento foi a de colocar o tribunal de São Paulo passar de 44 para 64 juízes, o do Rio de 34 para 54, alguns tribunais com 36, como o de Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas, com 36, e logo abaixo colocaríamos os dois... A intenção era colocar os dois tribunais da quinta e da nona região em igualdade de condições com 30 juízes. Na ocasião, o tribunal achou, o nosso TRT achou, que 30 era um número já exagerado para a quantidade de processo, e a mensagem foi para o Congresso com 28, mas a minha proposta era de 30, naquela ocasião para colocar o TRT da nona em igualdade de condição com a Bahia, mesmo porque naquele momento o TRT da nona, o nosso tribunal, tinha mais movimento que o tribunal da Bahia. E razão disso tivemos a aprovação da lei e o nosso tribunal ficou com 28 juízes, 28 juízes. E perdura até hoje, porque eu lembro que eu ainda falei, olha, não vamos abrir mão de cargos. Se temos a chance de aprovar o tribunal com 30, por que vamos baixar para 28? Se algum deputado, algum parlamentar achar que é excesso, ele que apresente a emenda para restringir, porque os parlamentares não podem aumentar as despesas, mas podem diminuir através de emendas. Mas o pessoal achou conveniente manter os 28 e permanecemos até hoje. E essa notícia é muito importante, o tribunal ter aprovado a ampliação do nosso TRT. Passamos agora para 28, 36, passamos para 36, o que é um reconhecimento da importância do nosso tribunal, o que é indiscutível, né, o mérito do tribunal, o prestígio que o tribunal tem aqui em Brasília, no TST. Isso eu senti desde o momento em que cheguei aqui. O senhor estava na origem do TRT da Nona Região, mas em 76, na instalação do tribunal, o senhor já era, na verdade, um juiz experiente. A sua carreira começa em 63, na Justiça do Trabalho. Queria que o senhor escrevesse um pouco do ambiente em que surgiu e por que surgiu a Nona Região. Bom, a Nona Região, primeiro, surgiu pelo esforço, pelo trabalho, pela persistência do Estado do Paraná. Porque desde a Constituição de 1964, nenhum tribunal federal tinha sido criado no Brasil. Nós estávamos, em 1976, o TRT da Nona foi o primeiro tribunal criado em 30 anos no Brasil. Naquele momento, vamos dizer, as entidades sindicais, os advogados, os mestres, o direito, todos reivindicavam algo que é muito, e era, e é ainda justo, que é a própria autonomia do seu tribunal, do seu Estado em relação à Justiça do Trabalho. O apoio foi recebido pelo TRT da Nona pelo ministro Russomano. O ministro Bozar Vitor Russomano sempre foi muito ligado ao Estado do Paraná. Desde a época em que ele começou a escrever livros de direito, ele constantemente era convidado para proferir conferências e palestras, principalmente na Faculdade de Direito de Curitiba, que é onde lecionava o professor Milton Viana, que ficou muito amigo dele. E o ministro Russomano se prontificou a ajudar o Estado do Paraná, e foi dele o projeto de lei que criava o TRT da Nona Região, quando ele exercia a presidência do TST. Se não estou equivocado, era ele o presidente. Quando o tribunal foi instalado, a presidência do TST já tinha passado para o ministro Luiz Roberto de Resende Poech, que foi o ministro que instalou o TRT da Nona Região, que foi onde é o tribunal criado 30 anos depois da democratização do Brasil, em 1964. Hoje, nós reclamamos, mas as coisas são bem mais rápidas, bem mais fáceis. Os tribunais receberam a competência constitucional de eles propõem ampliação dos seus cargos de juiz e quadro de secretaria, criação de novos órgãos. Isso foi muito importante para o Poder Judiciário. Havia uma peculiaridade na questão da antiguidade na criação do tribunal? Como isso aconteceu na formulação do projeto? O problema da antiguidade era realmente interessante, porque o TRT da Nona teve origem, com juízes, de quatro estados diferentes, o estado do Paraná, do Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. Então, havia uma contagem de tempo diferente. Todos nós tomamos posse no mesmo dia. E a dúvida surgiu em razão da antiguidade, se seria uma antiguidade no próprio território do estado do Paraná, quando o juiz Pedro Ribeiro Tavares seria indiscutivelmente o mais antigo de todos, porque ele estava lá desde muitos anos antes da criação do tribunal, como juiz titular da primeira junta, hoje primeira vara de Curitiba. E havia também a questão referente ao Ministério Público, porque o doutor Alcides Lourdes Guimarães chegou lá no TRT com o exercício da magistratura com um tempo muito superior a qualquer um de nós, dentro das nossas atividades. Eu, por exemplo, sou oriundo da quarta região. Eu fui o juiz escolhido para representar a quarta região na composição do tribunal. Finalmente, eu acho que a escolha, a definição do tribunal sobre a antiguidade, que até eu recebi a questão de alguns dias uma fita da gravação daquela sessão em que discutimos a antiguidade, e, francamente, não sei hoje se a decisão foi correta ou não, porque, às vezes, são momentos de interpretação e de convencimento que, com o passar do tempo, é possível até que a gente troque, mas acho que deu certo. Não houve maiores consequências em razão a isso. Havia ainda um clima de muita cordialidade. O tribunal pequeno tem essas vantagens, os tribunais grandes têm dificuldade de convivência entre as pessoas, o que é natural, o que é natural. Mas acho que a questão da antiguidade, acho que foi bem resolvida, Admir e Luiz. Essa fita que o senhor mencionou é uma gravação de uma das primeiras sessões do tribunal que foi recuperada dentro do projeto Memória. O senhor se lembra daqueles dias, das primeiras sessões, como eram as coisas? Eu lembro, eu lembro, porque era uma... Não se esquece nunca, porque estava lá naquele prédio da 24 de maio, que era o prédio novo. Era na 24 de maio, ou estou equivocado no endereço? Na rua 24 de maio. E aquele entusiasmo de instalação, de fazer o tribunal funcionar, no fundo, era um orgulho muito grande você chegar lá, um juiz de primeiro grau, conjuntamente com outros. Ali o mais gabaritado de todos nós era o doutor Alcides, porque o doutor Alcides era procurador e já atuava junto ao TST. Então ele era uma figura de maior experiência do que todos nós. A minha experiência era de juiz de primeiro grau e eventualmente convocado para o TRT da quarta região. Então havia muito entusiasmo, muita vibração. Os primeiros servidores da casa, porque o projeto que conseguimos fazer aprovar no Congresso, ele autorizava-se a nomeação pelo presidente do TST, de funcionários que eu podia requisitá-los ou até nomear, nomear para exercer determinadas funções. Depois, com o passar do tempo, ainda na Constituição anterior, a 88, esses servidores acho que foram efetivados no cargo. Mas aqueles que começaram, foram requisitados, e começaram a trabalhar, todos funcionários, juízes, aquilo era uma festa permanente, uma vibração permanente. Pelo menos na minha parte é, porque vocês viram que eu sou o cara perfeitamente integrado naquilo que tem de boa vida, que é a alegria. E assim eu me posicionei. Primeiro foi um grande orgulho para mim ir para o tribunal. Depois da entrevista, depois eu conto como eu terminei e ir para o TRT da dona, porque eu sou oriundo da quarta região. A gente nasceu em Porto Alegre, ele fez sua carreira lá. Aliás, por que e como o senhor foi para a dona região? Pois então, rapaz, eu em Porto Alegre, eu sempre fui, tive muita participação na militância da defesa das prerrogativas da magistratura. Nós começamos a exercer a magistratura numa época difícil, porque foi logo no início do regime militar. A Justiça do Trabalho era uma justiça que sofria a desconfiança muito grande do poder militar que se instaurou no Brasil, porque ela era sinônima, sim, de Jango e de Brizola. Jango e de Brizola. Todos nós, na época, os juízes do trabalho, éramos nomeados pelo presidente da República e fazíamos os concursos nos tribunais, mas os tribunais não tinham autoridade para nomear os seus concursados. As listas de aprovação de concursados para o cargo de juízo do trabalho de substituto, que é o início da carreira, tinham que ser enviadas ao presidente da República. E o presidente da República é que nomeava, nomeava. E depois da nomeação dele, por um decreto de nomeação, então os juízes tomavam posse perante o presidente do TRT do seu respectivo Estado. Isso fez com que, nos primeiros momentos da Revolução, quase todos, muitos juízes do trabalho foram nomeados por João Goulart, porque era ele o presidente da República e exercia... Eu, por exemplo, meu ato de nomeação, como juízo do trabalho de substituto, é assinado pelo presidente João Goulart. E isso gerou muita desconfiança dentro dos militares. Eles sempre ligaram a Justiça do Trabalho ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho era Jango, era Brizola, era PTB na época, era os inimigos da Revolução, eram os adversários da Revolução. E, a partir de um determinado momento, as nossas atividades ficaram, principalmente lá no sul, no Rio Grande do Sul, muito sob controle da autoridade militar, porque estávamos muito próximos ali do Uruguai, onde tinham se exilado as figuras principais do governo João Goulart, inclusive ministros e tudo, estavam lá, Brizola, Jango, estavam todos lá. E essa proximidade e fronteira aberta facilitava muito o intercâmbio. Então, sempre desconfianças de que existissem pombos, correios, juízes do trabalho. Era muito comum e é hábito ainda, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas, na Semana Santa, fazerem uma troca de itinerário com os uruguais. Os brasileiros iam para Puta do Leste e Montevidéu, e os uruguaios de Montevidéu vinham para Porto Alegre. Não sei o que eles iam fazer em Porto Alegre, porque para nós, Puta do Leste e Montevidéu, sempre foi uma atração muito grande. Então, era muito comum a passagem pela fronteira de juízes do trabalho, de pessoas que tinham sido nomeadas pelo João Goulart. Eu recordo uma vez, eu era dirigente do Internacional, do Clube de Futebol, era vice-presidente, e na ocasião nós tínhamos um jogador uruguaio, que desapareceu lá de Porto Alegre e tivemos notícia que ele tinha voltado para Montevidéu. O clube quis abafar aquela fuga do jogador, que, na verdade, tinha se metido em muitas encrencas lá em Porto Alegre, andou lá tendo casos com jovens e tudo isso, e a polícia atrás. Essas coisas que são da vida particular das pessoas. Mas aí o meu clube, a diretoria, nos reunimos, eu era cartola do Internacional na época, me pediram para me designar para ir a Montevidéu, para falar com esse jogador, cujo nome eu não vou declinar por uma questão até de ética com ele. E lá em Montevidéu iria me esperar o cônsul do Internacional, que era a pessoa ligadíssima ao doutor João Goulart, Tanto que, quando o Jango lá fugiu do Brasil para ir para o Uruguai, pedir asilo no Uruguai, o Jango se hospedou na casa desse, que era brasileiro, mas que morava lá no Uruguai, que se chamava Juan Lonsumintegui, esse eu posso dizer o nome, e que iria me receber lá. Agora vocês imaginem a situação. Era uma semana difícil daquelas crises institucionais daqui do Brasil, porque naquela época se tinha muito disso, notícias e tal, fecha isso, fecha aquilo, fecha a fronteira. E eu fui falar com o presidente do TRT, que era na época o doutor Carlos Alberto Barata Silva, que depois veio a ser ministro e presidente do TST, e que era muito ligado, era conselheiro do Grêmio, Porto Alegrense, era a nossa grande divergência, inconciliável divergência. Aí eu fui a ele e disse para ele, doutor Barata, eu preciso que o senhor me autorize a sair do Brasil, agora nessa crise. Mas por que, Zuz? Ele me chamava de Zusa, porque a minha família tinha relações de amizade com a família dele, desde o tempo em que eles moravam em Rio Grande. A origem da parte da minha família é da cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E ele disse, o que tu vais fazer lá, rapaz? Escuta aqui, Tch, naquele chotaque dos gaúhos. Tu está ficando doido? Vai sair? Para onde tu vais? Aquelas indagações assim. Eu digo, eu vou. Eu tenho que ir a Montevidéu numa missão para o internacional. Mas é um segredo, doutor Barata. Mas, rapaz, você conta para mim, eu sou conselheiro do Grêmio. Ele dizia para mim, exatamente, por isso é que eu estou lhe contando, para o senhor não falar para ninguém do Grêmio. Digo, mas quanto tempo tu vai ficar lá? Ele dizia, eu vou ficar três dias no máximo. Digo, então está bem, então tu pode ir. Agora eu não posso botar nada por escrito. Se tiver algum problema contigo, então, aí sim, você fala para mim. Quando eu cheguei no aeroporto, junto com a dona Terezinha, essa senhora que está aqui, que ainda manda em mim há muitos anos, eu cheguei no aeroporto, tinha vazio o aeroporto. Três passageiros para Montevidéu. A Polícia Federal no balcão da Varig, que nós íamos para a Varig. Três passageiros. Um era, que eu fui verificar com a lista de passageiros da Varig, eu disse, mas o que está vendo? Eu digo, não, só tem o balcão da Varig, só tem três passageiros para Porto Alegre. É o senhor, é o técnico da Coca-Cola, que vai fazer a visita às fábricas de Coca-Cola aqui da América do Sul, para fazer a fórmula do xarope mágico, esse que é o segredo industrial. E o terceiro passageiro é o uruguaio, que mora em Montevidéu. Então, todo mundo explicado. Aí eu vou para a Polícia Federal. Fui lá na Polícia Federal, que estava no balcão ao outro lado. Apresentei as minhas credenciais, a minha passagem, o cara olhou e tal. Consultou assim um arquivo que ele tinha embaixo, uma lista, né? Voltou e disse assim, daqui a meia hora, o senhor vai pegar o seu cartão de embarque. Aí eu perguntei, o senhor não quer saber o que eu vou fazer em Montevidéu? Porque, afinal, nós estamos num momento aqui, numa crise que as pessoas não saem do país. Ele disse, não, não quero saber. Ele disse, mas se poderia me dizer por quê? Ele disse, porque o senhor não está ainda, ele disse bem assim, o senhor ainda não está na lista das pessoas que não podem deixar o país. Como ele disse, eu vou me resguardar, porque a semana que vem ele pode entrar na lista, né? E a gente, as pessoas não sabem, né? Ele disse, mas que lista é essa? É a lista que está aqui. Aí ele tirou assim um calhamaço debaixo do balcão e me mostrou. Eu disse, isso é segredo? Eu disse, não. Não é segredo. Aliás, quem não pode sair, sabe que não pode. Quem está aqui na lista? Eu digo, eu posso olhar para ver? O senhor pode olhar. Digo, vê aí Falcão. Eu digo, mas Falcão não deve ter muitos, né? Digo, dê uma olhadinha aí. E aí a lista de Falcão nos que não podiam sair do país tinha uns 30. Eu nem imaginava que tinha tanto Falcão subversivo naquela época. E aí eu disse, agora o senhor pode embarcar. Então, quando eu cheguei em Montevideo, ainda, essas coisas eram, eles, eu cometi um equívoco. A gente é jovem e é valente, né? É valente. Se é hoje, eu não aceitaria. Eu me lembro que o doutor, que o Juan Alonso Mintegui, que foi, que estava comigo lá, ele, ele me, nós fizemos as tratativas de contato com o jogador uruguaio e depois, no fim da tarde, ele me perguntou assim, escuta, Falcão, você aceita um convite meu para ir visitar o doutor João Goulart no apartamento dele? Olha, é um convite danado. Porque se você diz que não, eu digo, esse cara está pipocando, está com medo, né? Afinal, que figura é essa? Eu digo, se eu digo que sim, eu já estou me comprometendo, porque as pessoas, essas figuras, ficavam sendo monitoradas. E eu, como digo, eu vou, eu vou. Digo, vamos sim, vamos sim. Eu nem deixei transparecer nada que eu estava vacilando, né? E fui, e encontrei o doutor João Goulart, que me recebeu lá, e queria, e ele me dizia, eu falo, Falcão, conta para o doutor João Goulart, como é que foi a festa de inauguração do Beira Rio, com o presidente da República, a segurança, eram aquelas coisas que as pessoas que estavam fora do Brasil queriam saber daquilo que ocorria em relação às autoridades militares que, como tinham o comando do Brasil, como eles se comportavam, se tinham medo disso ou daquilo, né? Então, eu lembro que o doutor João Goulart disse assim, eu nunca viajei para qualquer lugar do Brasil com escolta, com proteção, coisa que hoje todo mundo tem que viajar, não é nem por lado, porque está sempre alguém ali querendo chegar ao presidente da República até para pedir um emprego para ele, isso é com coisas que a segurança não pode permitir. Então, naquela época, as coisas eram assim. Nós tivemos alguns problemas de relacionamento com o poder militar por causa do nosso nome, Justiça do Trabalho. E Justiça do Trabalho era para eles sinônimo de Ministério do Trabalho. Ouça-se João Goulart, ouça-se Leonel Brizola e assim foi a nossa vida até momentos em que começou um pouco mais de distensionamento desse ambiente mais pesado. A nossa relação, nós tivemos, eu tive episódios que eu participei diretamente de, enquanto eu fazia instrução de um processo em uma junta de conciliação e julgamento em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, onde tinham os advogados, atuando advogado que era vereador, era do PTB e sempre tinha sido com ideias socialistas, meu amigo particular até hoje. do outro lado, o Ministério Público do Estado fazendo uma audiência defendendo ali um empregado, não importa, atividade particular e para um jipão do Exército na frente, eu lembro que tinha um janelão grande, para um jipão do Exército e saem seis militares, ficam com seis militares, o motorista, o outro à direita e mais quatro soldados, e eles entram na sala de audiência e eu dava disso para o pessoal, eu digo, olha, parou um veículo do Exército aí na frente, eles estão vindo para cá, vamos, quem sabe, vamos tirar, fazer um palpite e ver quem é que vai ser preso aqui de nós, para ver quem é que vai ser levado por eles. Bom, mas nessa altura, hoje eu estou brincando, naquela hora foi uma coisa tensa demais, dramática. Aí eu lembro que entrou o tenente, chegou o tenente e eu parei e disse, pronto, tenente, suas ordens, eu vi pelo galão dele que ele era tenente e ele disse, pronto, tenente, eu vim aqui para buscar um advogado, apontou assim para ele. E eu disse, mas o advogado não pode sair agora, eu disse, mas por que que não pode? Ele disse, bom, não pode porque o advogado está participando de um ato que é protegido pela Constituição da República, esse é o ato da Justiça do Trabalho? E aí as pessoas dizem, mas isso aqui não é o Ministério do Trabalho? Aquelas dúvidas, não senhor, isso aqui é um ramo do Poder Judiciário e o advogado está aqui praticando um ato constitucional. e eu lembro que o tenente olhou assim, ele vacilou, não quis, se ele tivesse encrencado, o advogado teria ido, é claro, aí ele ficou com medo do tal ato constitucional que ele estaria participando, ficou assim, ele vacilou, aí ele olhou o relógio, disse assim, bom, me diga o seguinte, até que horas esse ato constitucional vai ser praticado, e eu digo, olha, mais uma hora talvez, ele disse, bom, então está bem, daqui a uma hora eu volto aqui, porque tem outras coisas a fazer. Aí ele saiu, o jipe saiu, e o advogado que estava ali disse assim, eu preciso ir em casa, já, eu digo, mas por que? Porque eu preciso tirar a minha mulher e as filhas de casa, eles vão lá, eles vão revirar a minha casa, eu tenho filhas pequenas, eu tenho três filhas de entre oito e doze anos, elas precisam sair de casa, eu não posso deixar eles irem lá na minha casa, e além do mais, eu preciso tirar uns livros que eu tenho lá na minha biblioteca, esses livros que hoje a gente acha até graça, o Capital, de Carlos Bairro, essas bobagens, essas bobagens, porque isso ir na casa, na biblioteca, de um advogado suspeito de ser comunista, uma coisa gravíssima, gravíssima, então eu lembro que tinha uma testemunha prestando depoimento, e eu falando com o promotor, não é promotor, e eu disse, olha, tem que encerrar o depoimento, tem a testemunha, que não estava sabendo nada que estava acontecendo, eu lembro que tinha o papel assim na máquina, aquele datilove de audiência, que era uma das figuras mais importantes da junta, da junta de conciliação, não é desembargador, mais importante, era o datilove de audiência, eu cheguei, ele estava assim, sempre ficava ao lado do juiz, eu falei assim, olha aqui, peguei o papel, puxei assim, tirei o papel do depoimento, rasguei assim, olha aqui, daqui a uns 15 dias nós vamos te avisar para voltar, agora, sai rápido, daqui a pessoa, vou embora, encerrei a ata, e o Dade disse, olha, um pé lá e outro aqui, porque senão eu vou me comprometer com esses caras, eu digo, pode deixar, daqui a uma hora eu estou de volta, e realmente, eu fui, quando eles voltaram, eu disse, olha, posso acompanhar o advogado, e o tenente, não, negativo, 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 nós temos que, ordem de levar aqui o advogado, ninguém vai acompanhar, isso é problema nosso agora, bom, naquela hora, isso foram alguns episódios, por falar nisso, um episódio interessante, que eu até contei no primeiro Conamate, lá de Salvador, na Bahia, em que a minha datilógrafa de audiência, um mês depois, veio me dizer que estava namorando o sargento que tinha invadido lá a junta, bom, acabaram casando, e ela fez concurso para o juiz do trabalho, ela foi juiz substituto e presidente de junta, depois aposentou-se, e o Alberto, que era o marido dela, que formou-se economia, ele estava no exército para fazer o curso superior, e eu disse, poxa, estamos agora com o inimigo da tricheira, nossa datilógrafa de audiência, casa com o sargento que invade o prédio da junta de conciliação, e isso foram alguns episódios que mostram como foi difícil o nosso relacionamento, nos congressos, defender determinadas teses, era considerado meio subversivo, do ano. Eu lembro que quando esse advogado saiu lá de Santa Rosa e foi para Porto Alegre, ele se transferiu para um escritório de advocacia em Porto Alegre, que era de notórios advogados socialistas e comunistas, notórios, conhecidos, desde o tempo do pai deles, um deles era o ex-marido da ministra Dilma, o Carlos Araújo, era um advogado excelente, todos eles eram maravilhosos advogados, mas depois foram para a luta armada, eles foram para a luta armada. E esse advogado foi para Porto Alegre, e eu lembro que um dia o doutor Marata, que era o presidente do TRT, mandou me chamar e disse, escuta, tem aqui, está um general Antônio Jorge Correia aqui, ele quer falar com você. Pô, nessa altura a gente já começa a tremer, né, o general querendo falar, ele disse, o que é que é? Não, ele está, ele está querendo saber informações sobre a transferência desse advogado para cá. E eu até, esse eu posso dizer o novo, o doutor Luiz Lopes Bormeister, que depois veio a ser delegado regional do trabalho lá no Rio Grande do Sul, e eu disse, olha, aí eu fui lá, e ele disse, o senhor, o senhor, eu digo, olha, o senhor, tu ou lá, assim, nós temos aqui, bem assim, nós temos algumas informações ao seu respeito, o senhor, eu tenho aqui, mandei o relatório, uma das coisas que nós sabemos, com certeza, é que o senhor não é comunista. Eu digo, isso é verdade, não, o senhor, mas o senhor ajudou muitos inimigos da revolução, isso é verdade, eu digo, ajudei, eu digo, mas o que o senhor deseja, eu desejo que o senhor me informe, porque, que a essa altura eu já era juiz em Porto Alegre, por que que esse advogado veio de lá e foi trabalhar no escritório do Zaraújo? Ele foi, eu digo, olha, eu não sei bem porquê, mas é fácil de explicar, ele lá, ele era um advogado militante, numa cidade do interior, quem não tem um emprego público, uma coisa assim, e vive exclusivamente da profissão, se esse advogado entra em conflito com o poder militar, ele não tem mais cliente na região, as pessoas ficam com medo de contratá-lo, então ele tinha que sair de lá, ele veio para uma cidade grande, e eu digo, mas por que que ele veio para esse escritório? Eu digo, a explicação é fácil, é o único escritório de advogados em Porto Alegre com tendências de esquerda que teriam coragem de recebê-lo na composição dos seus advogados, os outros advogados ficam com medo, general, eles ficam com medo, agora se o senhor quer saber, se ele veio para cá para fazer subversão, para criar aparelho de subversão, de terrorismo, eu lhe garanto que não, ele não veio para isso, e se o senhor estiver enganado, bom, se o senhor estiver enganado, general, o senhor sabe o que que o senhor vai fazer comigo, eu não disse assim para ele, o que que eu posso fazer, mas eu não estou enganado, realmente, não me enganei, tanto que o do escritório, quem saiu do escritório de advocacia, porque tentou e partiu para a luta armada, foi o Carlos Araújo, que era o mais velho dos irmãos Araújo, que, onde também trabalhou, trabalhava o escritório, o desembargador, daí o doutor, o desembargador Mário Chaves, Mário Chaves era, era desse escritório, quando o Mário Chaves foi indicado pela UAB, para integrar o TRT da quarta região, eu era presidente do TST, e fiz a, e fiz o apoio ao nome dele, para ele ser escolhido, desembargador do TRT de Porto Alegre, e ele foi escolhido, ideias esquerdistas, ele tem, até hoje, já até aposentou-se do tribunal, ele tem, ele é comunista, é, mas não é terrorista, nem subversível, nem nada, a liberdade de pensamento, pelo menos as pessoas têm, mas como juiz, excelente, como cultura jurídica, excelente, como os irmãos Araújo, todos eles eram advogados da maior ética possível, como era o Carlos Araújo, que foi o marido da doutora, da ministra Dilma, porque eles tiveram casados, e ela foi para o Rio Grande do Sul, e lá eles têm uma filha que honra o Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque ela integra a Procuradoria Regional do Trabalho lá. Eu nem sei se eu respondi a tua pergunta, Vladimir, se não faz de novo a pergunta, mas eu respondi. Essa desconfiança do governo militar tinha algum fundamento, ministro? Havia uma simpatia por haver uma militância em prol do trabalho, do direito do trabalho? Havia alguma simpatia presumida e real na justiça do trabalho? Olha, o que ocorre é uma coisa que nós não podemos negar. Quer dizer, a justiça do trabalho, a função, ela permite muito a ação de pessoas que têm um comprometimento ideológico, porque ali nós temos até um conflito entre o empregado e o empregador, capital e trabalho. É tudo aquilo que uma pessoa que tem a sua ideologia é de procurar optar ou principalmente para atuar em defesa dos trabalhadores. Isso é muito comum na justiça do trabalho e é menos comum nos outros ramos do judiciário. Nos outros ramos do judiciário, a gente tem a favor do poder público ou contra o poder público, mas não nessa dicotomia assim, patrão e empregado. No nosso ramo, no nosso ramo, havia realmente muitas pessoas que tinham e que defendiam em Congresso, mesmo porque a nossa legislação, quem precisa de proteção, quem precisa de proteção é aquele que está inferiorizado na relação de conflito. Relação de conflito. Às vezes eu digo às pessoas, brigam, eu lembro minha neta, Manuela, que hoje é advogada, e ela dizia assim, almoçando aqui comigo uma vez, sobre esses problemas de prisão, de direitos, de defesa. E ela dizia assim, ah, eu fico admirado, como é que os escritórios de advogacia defendem essas figuras assim, assim, assado. essas pessoas que cometem as corticórdias, Manuela, uma das coisas que os advogados e os juristas precisam compreender bem, compreender bem, é que a Constituição, ela segura o amplo direito de defesa, não é para os não acusados, é para os acusados, esses é que têm direito ao amplo direito de defesa. Então, ou acusada que precisa ter essa proteção constitucional até do Estado, para ele poder se defender. para ele não poder, para ele realmente se for punido, ser punido justamente. Agora, o que na maioria das vezes se pede é que, desde logo, pelo noticiário da imprensa, o tribunal público, que é a imprensa, as pessoas estejam condenadas por antecedência, por antecipação. Agora, nós advogados, vocês advogados, vocês têm que pensar nisso. A Constituição assegura o amplo direito de defesa para quem? Para os acusados, em geral, e não para os não acusados, em geral. Então, essa é a importância. Esse dispositivo, nós temos que lutar pela defesa dele, porque se depender da opinião pública, se depender da mídia, se depender do tribunal, da imprensa, essas garantias já estariam acabadas, porque bastaria os jornais divulgarem, se haver uma unanimidade de opinião em torno de determinado assunto, a pessoa está condenada. Isso, então, Vladimir e Luiz, o que ocorre é que, na justiça do trabalho, sempre houve espaço para a defesa de determinadas teses, teorias e interpretações favoráveis aos empregados, porque, na verdade, o sistema é de proteção a esses e não aos outros, mas a esses aqui, que estão realmente em situação de inferioridade. Isto era muito mal compreendido. E o nosso nome, Justiça do Trabalho, muito parecida com o Ministério do Trabalho, nos criou grandes problemas, grandes problemas. da fundação lá na mata em São Paulo, quando a primeira na mata que nem pôde, nem pôde, nem teve vida longa, nós fomos para São Paulo participar. Eu e um outro juiz do Rio Grande do Sul fizemos um périto pelo Brasil para fundarmos uma entidade nacional em São Paulo. e concentramos todos na rua, na sede de uma das varas, na rua Rego Freitas, porque os tribunais não nos davam apoio. Os tribunais ficavam sob a pressão do poder. da audiência de Assembleia de criação da primeira entidade nacional, que ainda tinha o nome de Associação de Juízes do Trabalho, Associação Brasileira. Depois, passados dez anos, é que veio o nome de Anamatra. Foi fundado em São Paulo. O primeiro presidente foi o juiz do TRT de São Paulo, José Monreal Júnior. Não sei se vocês conheceram ele. Ele já até é falecido. O segundo fui eu. Não, o vice-presidente dessa entidade. Os paulistas me escolheram para ser. Claro que eu não queria, mas, nessa altura, nos acontecimentos, você estava lá, ajeitava no comando. Daquela Assembleia ali de São Paulo, que é a ata, vazou, não sei como. Nós tínhamos, a gente sabia que a ata, com a assinatura dos presentes, tinha mais de 60 juízes lá assinando. O Wagner Gil estava presente, Lamarca e outros, de São Paulo, que são nomes conhecidos. A lista e a ata de instalação, de criação dessa entidade foi encaminhada, ficou lá. Não sei com o quê. E ela foi surrupiada e acabou nas mãos do DOPS de São Paulo. A ata foi levada para o DOPS de São Paulo e depois ficamos sabendo que quatro juízes do TRT, da segunda região, tinham sido caçados por subversivos e tal, e que depois, na anistia, que eles vieram a ser reintegrados. Vieram a ser reintegrados. As informações eram muito precárias daquela época, a gente não tinha como hoje você fazer uma ligação, era ainda, já se tinha alguma coisa, mas não com a situação de hoje, que você pega um telefone e fala com quem você quiser, em qualquer lugar, até celular, por celular, naquela época a gente não tinha nada disso. Mas então, eu vou parar por aqui para nós podermos passar para o ponto mais importante. fizemos um acordo para eleger o Alcides Nunes Guimarães. Para vice-presidente, eu tinha a impressão, eu tive a impressão de que o doutor Pedro também estava querendo ser, eu até digo para vocês, passado esse tempo, eu sempre achei que o certo era o Pedro ser o vice-presidente. Mas isso teve um problema de ordem, de relacionamento pessoal, não que o Pedro não fosse uma pessoa de bom relacionamento, era, mas ele não tinha os contatos com o doutor Alcides, como eu tinha. Então, para o doutor Alcides era melhor conversar comigo do que com ele, tudo. E acabamos concordando em que ele, em que fazer um caminho, o caminho seria Alcides, eu, depois Pedro seria vice da minha administração e ele seria o presidente seguinte. Depois do Pedro, eu já não estava mais no TRT, porque eu já tinha vindo para cá, para o TST. Eu vim para cá em julho, em julho de 81. E eu terminei a minha presidência em dezembro de set... Não, é dezembro de 80. Dezembro de 80. Acho que foi, porque o tempo passa, mas a gente se perde um pouquinho. Quando era o Pedro o presidente, era o doutor Pedro. Julho de 81, você não foi... É, julho de 81 entre o TST, isso mesmo. Quais eram as demandas que absorviam a administração da nova região? Aquela época, aquela época, após a instalação, nós começamos a ter uma fase de muita ação sindical. O presidente da República era o presidente Figueiredo, que tinha prometido ao general Geisel que ele faria a abertura, a abertura política e restabeleceria a democracia. Então, houve uma abertura para o movimento sindical. fazer ele ganhar. Nós tivemos muitas greves lá. Muitas, 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 muitas. Era aquele extravasamento do exercício da liberdade e do direito que, por qualquer razão, tinha greve. O tribunal, às vezes, passava, enfiava, entrava a noite adentro, apreciando e julgando o processo. Nos primeiros momentos, nós ainda tínhamos Santa Catarina na nossa jurisdição. Isso, às vezes, nos obrigava a ir, nos deslocar aos locais ali. Por exemplo, Criciúma, eu lembro que teve greve de mineiros em Criciúma, que eu tive que ir lá em outros lugares. Eu sei que houve, predominou muito o exercício do direito de greve lá no Paraná. E, na época, o delegado do trabalho era o general Adalberto Massa, que era uma figura excelente, figura humana excelente, homem de fácil convivência, que tinha muito respeito pelos direitos das pessoas. O que, do modo geral, era, vamos dizer, típico dos militares de respeitar o regulamento do exército, respeitar a lei. Depois, em um determinado momento, houve uma distorção desse pensamento. Mas, ainda, ainda era do general Albaça aquela ideia. Bom, está na lei, está autorizado, então vai fazer a greve. Quer dizer, ele era um homem assim. Não perseguia os dirigentes sindicais. Aliás, todos gostavam muito dele. Ele foi o presidente. Então, naquele primeiro, os primeiros anos do TRT, foram anos de chumbo para nós, porque eram greves da Constituição Civil, era greve de vigilantes de bancos, era greve, deixa eu ver se eu ler, de transporte público. Olha, era muita coisa, e vinha um encadeamento, principalmente, quando nos aproximaram das datas bases, das categorias, isso afetava muito o tribunal, muito mesmo. E o tribunal sempre enfrentou, sempre enfrentou, sempre procurou negociar. Eu, na época em que eu peguei, que eu fui vice-presidente, ou por delegação do Alcim, mesmo na época o doutor Alcim teve que se afastar por motivo de doença, eu sempre fui um negociador incansável para tentar conciliar, foi chegar a uma solução, que mesmo as pessoas não tinham, nem nós, nem os trabalhadores, nem os empresários, tinha uma noção de como é que se negociava, de negociação coletiva, até onde se podia ir. O regime militar nos primeiros anos abafou muito o direito de greve, as pessoas tinham os sindicatos, e aí naquela época surgiu, estava surgindo já o movimento dos sindicatos no ABC, em São Paulo, com o sindicato ABC, do Lula, Menegale e outros, do Vicentinho e outros, que começaram a fazer as assembleias, convocar trabalhadores e houve naquela ocasião, que até é um aspecto muito importante, começou a haver de parte da classe empresarial a aceitação do diálogo, da negociação, da participação de conversas, de troca de propostas, de troca de informações preciosas a respeito da capacidade de um ou de outro de enfrentar determinadas pretensões. não havia naquela época ainda, nem de parte de nós, do TRT, nem de parte dos empresários do Paraná, e de nenhum, nenhum empresário do Brasil, com raras exceções, daquela cultura da negociação. Você botar na cabeça que o movimento reivindicatório em busca de um novo modelo jurídico para a categoria profissional e econômica, que aquilo é uma coisa natural. Sempre, sempre, até então, predominavam as decisões da justiça do trabalho, nos decídios coletivos. Não havia greve. As pretensões eram deduzidas em assembleia geral, iam para a negociação, fazia-se assembleia, negociação mais pro forma, e depois ia tudo para a solução da sentença normativa dos tribunais. Agora, quando as greves começaram a aparecer para valer nesse período de restabelecimento da democracia, que começou no governo Figueiredo mesmo, então, houve um distensionamento daquelas pressões, as negociações começaram a entrar na cabeça da necessidade de negociação, porque antes era aquela situação, os trabalhadores iam procurar os empresários, o sindicato patronal, o sindicato patronal, não, não tem acordo, não tem nada. A justiça do trabalho que decida. O TRT decidia recurso para o TST, e não quero dizer que isso não tenha sido válido, porque o TST firmou muita jurisprudência normativa, reconhecendo direitos fora da legislação trabalhista, para as categorias, mas a cultura da negociação não havia. E ela começou a aparecer daquele momento que o TRT da dona surgiu. Estou falando demais, não é, Vladimir? Você está autorizado a cortar. Eu não consigo falar menos. E qual era a cultura do TRT? Qual era a média do pensamento dos seus colegas? Qual era a tendência do TRT paranaense? A tendência do TRT paranaense? Vou dizer o seguinte, era meio a meio. Eu vou dizer que não era tudo para lá ou tudo para cá. Não, era meio a meio. Nós tínhamos posições que fica difícil para eu falar, porque, não é, mas era meio a meio. Era meio a meio. A gente via ali Pedro, Wagner, muita Wagner com Manente, Wagner e Manente, era mais pró-empregado. Pró-empregado. Depois tinha Tobias, Carmen, Lacerda e Alcides. Pró, não é pró, mas tendência e patrulhado. Com isso, estou dizendo que o único isento era eu. E o que ninguém vai acreditar, não é? Mas, na verdade, quando eu digo isso, é porque é uma tendência de cultura desde a faculdade. Não é? desde a faculdade, a formação social da pessoa. O Wagner tem origem mais simples, humilde. O Pedro também. O Pedro também é uma pessoa mais simples, mais humilde, que batalhou muito para chegar onde chegou. O Alcides já era outra personalidade. Alcides já era parente de Getúlio Vargas. isso, né? Então, você vê que ele estava numa situação bem diferente da nossa, né? E a minha família era de... Meu avô era desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 10 anos. Meus tios eram advogados, né? Meu pai não era advogado, meu pai era funcionário da Receita Federal, né? Era mais do que os outros, né? Eu, por exemplo, tinha uma tendência de prestigiar muito o texto da lei. O que diz a lei, né? O puro e símbolo do texto da lei, né? Porque tudo isso é a origem da pessoa. Você não consegue... Eu vejo, por exemplo, a minha filha, Flávia, né? Dembargador, a origem dela é o Ministério Público. Eles, o Ministério Público, os juízes do Ministério Público são muito mais rígidos do que os juízes, os juízes dos tribunais oriundos da advocacia ou da magistratura. Eles são muito duros. Eles são muito duros. Eles... A gente sente logo quando alguém tem a origem do Ministério Público ou é o juiz de carreira que já acostumou, fez audiência, vai lá e faz aquelas coisas. É outra cultura. Talvez por isso é que essa composição dos tribunais seja boa. Porque forma uma média. cada um traz a sua cultura profissional. Cultura profissional. Às vezes eu digo para a Flávia, Flávia, daqui a 30 anos vocês do Ministério Público vão entender os juízes de carreira. Não é, desbargador? Porque eles são duríssimos. São duríssimos. Mas, olha, eu nem preciso falar, vocês têm experiência, vocês sabem muito bem que é assim que eu estou dizendo. Eu não estou falando mal, estou dizendo que a minha filha, que ela ingressou no Ministério Público do Trabalho e ficou 15 anos no Ministério Público do Trabalho, depois foi ser juíza do TRT aqui de Brasília, eu vejo como ela interpreta. Não, eu não estou dizendo, não, porque o Ministério Público e tal. Não, é duro. E, aliás, a ideia é essa, é fazer com que eles levem para o tribunal aquela cultura deles no Ministério Público, senão não teria razão de estarem lá. Essa é a realidade, não é, Vladimir? Vamos ver se você consegue falar, Vladimir. Ministro, vamos fazer um exercício de fazer a legenda da fotografia? A fotografia daquele primeiro tribunal, quem eram aquelas pessoas, naquilo que o senhor lembra delas, como suas características e como se relacionavam todos lá? Ah, tá. Por exemplo, Alcides era uma figura sensacional, era interessante, era espirituoso, ele adorava fazer piada, adorava fazer piada, era torcedor doente do Flamengo, doente do Flamengo, o Pedro já era mais comedido, Pedro era mais comedido, era mais introspectivo, mais introspectivo. A juíza Carmen, ela era uma mulher séria, séria, ela não era de muita brincadeira, ela não gostava muito de piada, não gostava muito de piada, era muito, muito rígida, rigorosa, nas suas, nas suas atitudes, né? Pessoa que todos nós admirávamos por isso, né? O Zé Lacerda Jr., que era representante patronal, era o gentleman do tribunal, ele era aquela figura, né? Figura característica daquilo que tem o gentleman em todas as áreas de atividade, ele era um gentleman no tribunal e fora do tribunal, né? Então, ele se caracterizava muito por isso, era uma simpatia pessoal, aliás, o casal era assim, ele e a esposa dele, cujo nome não lembro agora, né? Eles eram fantasticamente simpáticos, assim, na sua participação e integração em qualquer setor, né? O Manente, o Manente veio, veio de Criciúma, para o, foi, aliás, foi de Criciúma para Curitiba, né? Era líder sindical, o Manente, né? E era, o Manente era um cara espetacular quanto à seriedade das atitudes e era uma pessoa que podia, quando ele dizia uma coisa, você podia confiar que aquilo era absolutamente correto, absolutamente, não quero dizer que os outros não fossem assim, mas ele se destacava por isso também, com informações técnicas sobre as atividades profissionais dos trabalhadores, que era nisso, principalmente dos processos coletivos, que a representação classista ajudava os tribunais, ajudava os tribunais, nesse ponto. O Wagner Gílio era a nossa figura mais brilhante, era um nome nacional, era um orgulho para o nosso tribunal, que é o Wagner lá, no TRT, na nona região, e o Tobias, o Tobias era um jovem advogado, que entrou, ele entrou no limite da idade, idade mínima para integrar o tribunal, e um nome ilustre na sociedade do Paraná, nome de rua, a gente mexia com ele, que o Tobias, antes de nascer já era nome de rua, isso era uma glória, uma pré-monição, uma situação inédita, inédita. A família Selede, e ele é uma pessoa também absolutamente social, tanto que a gente percebe que o filho, o Tobiasinho, que é o presidente do Country Club, de Curitiba, que é outra figura fantástica, que eu conheci desde as fraldas, praticamente, quando cheguei lá, o Tobiasinho ainda estava na fralda, e hoje é a figura excepcional de advogado, bem conceituada e com credibilidade. O Tobias tinha uma posição social superior à nossa, superior à nossa. Nós todos somos, somos ainda da classe média, e o Tobias já era uma classe social mais elevada no Paraná, em Curitiba, principalmente, o que também qualificou o tribunal. Isso, sem dúvida, isso foi muito importante para nós termos figuras com renome social no Paraná. eu esqueci de alguém, acho que não, acho que não, falei de todos. E eu só não posso falar de mim, daí eu deixo para eles, os outros. Perguntarei para eles. O senhor é gaúcho, mas é cidadão no horário do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Mato Grosso e do município de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Quanto do seu coração ficou lá no Paraná? Absolutamente quase tudo, porque é onde eu passo o verão, é onde eu vou, fico lá. Minha mãe morreu lá, está enterrada lá. Minha irmã está lá, meu sobrinho está lá, minha casa de praia está lá. Meus amigos fora de Brasília, meus amigos mesmo fora de Brasília estão lá e no Internacional. A única falta que eu sinto é do Internacional, que eu já não acompanho mais os jogos. Primeiro, porque eu não acredito mais. Segundo, porque meu coração já está com 75 anos. Ele já não aguenta muita emoção, não é, embaixador? Então, quando as pessoas envelhecem, as coisas, eu fui um cartola muito participativo e fui presidente da Bata, quando as pessoas, às vezes, tivemos muitas, muitas alegrias, assim, claro, lá no Rio Grande do Sul, e eu lembro que quando eu decidi para o TRT do Paraná, porque isso foi uma coisa curóga, vou contar, dá tempo? Dá tempo? Vou contar. quando o TRT, TST, mandou o projeto para o Congresso, através de mensagem, não, mensagem do presidente, do ministro Russomano, para o ministro da Justiça, que naquela época não podíamos mandar diretamente. então o ministro da Justiça mandou a mensagem, criando o TRT do Paraná, Conselho de Paraná e Judicião em Santa Catarina. A composição tribunal seria só dos dois estados, dos dois estados. O pessoal de São Paulo achou, ficou numa expectativa de poder ter uma participação lá e bem mais do que o pessoal do Rio Grande do Sul. E o, e o, quando, quando o projeto estava tramitando, a matra da quarta região recebeu a visita do doutor Wagner Gilho, que estava representando a matra da segunda região, foi lá propor uma ação conjunta perante o Congresso Nacional para tentarmos o aproveitamento de juízes de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Naquele momento, então, eu fui designado para representar a matra da quarta região e o Wagner Gilho, de São Paulo. Nos encontramos aqui em Brasília e começamos a atuar naquela, propondo, propondo um substitutivo. Fomos procurar o líder da representação do Paraná no Congresso, que era o deputado Alípio de Carvalho, que eu não sei se está vivo ainda. Não, não mais. Não mais, né? O deputado Alípio de Carvalho, ele era o líder da Arena, não era o líder da Arena, ele era o coordenador da bancada do Paraná, que compreendia os partidos da situação e de oposição, aqueles de interesses dos Estados, interesses apartidários. Aí nós fomos falar com ele e ele, não, ele negou, negou, negou. Então, nessa altura dos acontecimentos, começamos a tentar o apoio de deputados de São Paulo, porque aí os paulistas trabalharam muito lá e, de repente, formou-se uma frente de São Paulo e Rio Grande do Sul querendo a modificação do projeto. Nós estávamos lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu e o doutor Wagner Gílio. Na ocasião, se não me engano, era secretário da comissão, o doutor Henrique Argrives, que depois veio a ser ministro de Itamar Franco e era o secretário da comissão e era o secretário da Arena. Bom, aí ele veio com uma, um óbice realmente grande. Ele disse, bom, como é que nós vamos fazer se nós vamos incluir os quatro estados da federação na composição do tribunal? Como vamos fazer na prática para o acesso por antiguidade e por merecimento? Quem faz as listas? Quem escolhe a antiguidade? Quem é que vai ser? É o mais antigo em antigo juízo em exercício nos quatro estados? A segunda que entra na lista, porque a composição era de oito, seis, quatro juízes só. O problema era só para os quatro tolgados. Bom, aí criou-se um impasse, não tem saída. As coisas estavam caminhando para a aprovação do projeto da comissão. Foi quando, nesse momento, o anjo da guarda me iluminou, me deu um estalo o desembargador dele. E eu poderei ao doutor e escute, na verdade, o que nós podemos fazer é um acesso dos quatro estados simplesmente por merecimento. Ele disse, não, mas aí é inconstitucional. Eu digo, não é inconstitucional, porque nenhum juiz, hoje, em atuação, na segunda região ou na quarta região, tem carreira para a nona. porque essa antiguidade de merecimento, promoção por antiguidade de merecimento, é dentro dos juízes que estão numa carreira para um tribunal. Esse tribunal não existe. Essa exigência de antiguidade de merecimento só poderá ser feita a partir do momento em que o TRT da nona for instalado e ele tiver a sua clientela de juízes organizada no seu quadro de juízes. hoje não existe quadro de juízes da nona região. O que existe é o quadro de juízes da segunda que compreende os juízes do Paraná que não tem acesso à nona, tem acesso à segunda, como compreende os juízes de Santa Catarina que não tem acesso à nona e tem acesso à segunda, à quarta região. Eu digo, então, qual é a sua solução? Aí eu fui para a máquina, desembargador, e redigi o texto, que é o que foi aprovado no Congresso. cada tribunal redigiria, escolheria, faria uma lista tríplice por merecimento dentre os juízes e exercícios. Uma no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina, quarta região. São Paulo, uma para os juízes e exercícios em São Paulo e outra no Paraná. Deixamos de fora o Mato Grosso. Na verdade, se eles lembrassem do Mato Grosso, eu não sei como é que seria a solução. Nesse momento, eu redigi a emenda, que foi levada para um substitutivo. Um substitutivo. Naquela altura dos acontecimentos, eu fiz a justificativa, redigi o texto, que é o texto que está na lei, fiz a justificativa, mostrou-lhe que não haveria nenhuma infração à Constituição, porque nenhum juiz do trabalho e exercício em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, estava com carreira para a nona região, que nem existia. Então, quando eu falei de tanto, a lei poderá estabelecer, idade de presença, qualquer critério para o preenchimento. Eu estou propondo a listatriz, mas se a lei disser que o presidente da República vai escolher, dentre os juízes do trabalho do Brasil, aquele que ele achar conveniente para exercer o cargo, eu não vejo inconstitucionalidade. aí os nordestinos gostaram. Foi interessante que os nordestinos disseram, não, mas essa é uma boa ideia, é uma boa ideia. Vamos abrir e não vamos fazer por lista dos tribunais. Vamos deixar, vamos deixar a liberdade para o presidente da República. Foi aí que o general Lalipe, o deputado Lalipe, o índice estava falando, disse assim, acho melhor nós fazermos um acordo em torno da sua proposta, doutor Falcão, porque senão nós vamos ter juízes de todo o Brasil participando na nona região. Provavelmente nenhum de nós lá, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com escolhas políticas. Nessa altura, fizemos o acordo e o substitutivo foi encaminhado a uma pré-análise da Comissão de Constituição e Justiça que é formada ali por funcionários que estudam e dão o parecer para depois a comissão aprovar o não. Então eles fizeram o estudo e acharam perfeitamente constitucional a nossa justificativa e levaram e a comissão aprovou. Aprovou e o projeto passou. Foi para o Senado, passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e se transformou em lei. se transformou em lei. Naquela altura dos acontecimentos eu voltei com a missão cumprida para a Quarta Região o Juiz Wagner também ficava contente e principalmente o pessoal de São Paulo ficou muito contente e naquela ocasião eu não tinha a intenção de entrar na lista do Rio Grande do Sul porque eu participava da matra lá no Rio Grande do Sul eu participava da vida do meu clube de futebol e achava que eu ia ter uma perda de saindo de lá indo para Curitiba até que demorou muito demorou muito a escolha dos juízes da provável não houve 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 o TRT da Nona Região cujo presidente era meu amigo assim na época de faculdade ele me perguntou escuta você não quer ir para o TRT do Paraná eu disse mas por que porque nós agora quarta-feira isso era uma segunda-feira quarta-feira nós vamos ter que fazer uma lista de juízes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul a lista de Santa Catarina nós já temos aqui pronta porque tem os juízes que estão interessados em ir e o do Rio Grande do Sul eu queria saber se você tem interesse em ir porque se você tiver interesse nós vamos te colocar em primeiro lugar na lista para você ir nos representar lá na Nona Região eu disse olha eu fiquei assim ele disse não consulta a Terezinha e consulta as tuas filhas porque é uma mudança radical na vida da gente você sair de um estado para o outro bem mais distante ele não dá resposta agora dá resposta amanhã aí eu consultei o alto comando da família e o alto comando decidiu não vamos vamos e eu então mandei aviso aí para eles que sim que eu iria e os outros juízes que figuraram na lista na verdade eles figuraram para me ajudar porque como eles viram que eu tinha interesse em ir para o Tribunal do Paraná o próprio TRT quando eu dei o conhecimento ele disse não se você quiser ir nós vamos é para valer não é para valer então eu vou vou mesmo vou para lá vou me mudar para lá porque era muito comum as pessoas não se mudarem também naquela época eu digo não eu vou vou me integrar lá e aí o meu nome foi para para o TST foi para o TST uns dois meses depois teve uma solenidade na semana sindical lá em Porto Alegre que o presidente não o ministro do trabalho Arnaldo Prieto foi lá participar da Assembleia Sindical a semana sindical muita comemoração e eu como eu era juiz do trabalho o Internacional me indicou meu clube de futebol me indicou para ir representá-lo nessa solenidade na ocasião o ministro que era ministro do trabalho Arnaldo Prieto passou assim por mim e me perguntou escuta é você que está numa lista para o TRT do Paraná e eu disse é o senhor eu mesmo você está interessado em ir eu digo eu estou interessado em ir então você vai ser o escolhido do presidente do presidente da república puxa vida aquilo foi uma uma coisa assim uma notícia que me deixou até meio abalado deixou abalado que a gente quer ir mas no fundo como que disse se não der paciência é a vontade de Deus mas eu mas tudo de bom que me aconteceu na vida profissionalmente foi a partir do momento em que eu fui para o TRT do Paraná lá me transformei em cidadão honorário do Estado sou conterrâneo de vocês por força de lei recebi o título de cidadão honorário do Estado depois vim para cá consegui aqui no TST criar seis tribunais novos ampliar nove tribunais criamos mil cargos de juízo do trabalho do primeiro grau e tive a sorte de instalar seis tribunais seis tribunais regionais e eles me deram me deram me deram me deram a honraria maior de me dar a cidadania honorária que eu acho que foi até um exagero porque as coisas não eram tão importantes assim falam que hoje eu tenho que no fundo não é meu eu digo que essa cidadania honorária é para o tribunal de onde eu vim porque eu cheguei aqui corresponde integralmente a expectativa nacional porque sempre você vem para um cargo desses você fica sujeito a uma crítica muito pesada o Brasil inteiro eu conheci quando vim para cá e esses estados esses seis estados me deram o título de cidadania e como como eu não podia ser cidadão honorário de Porto Alegre porque eu sou de lá nascido lá o município me deu o título de cidadão emérito de Porto Alegre porque cidadão honorário não posso ser porque sou nascido lá e falava que tudo Vladimir tudo que eu tenho de bom na minha vida profissional que permitiu minhas filhas a Flávia fez concurso de Ministério Público está no TRT da décima região a minha filha mais moça Cláudia casou com o Guilherme que hoje é ministro do tribunal e eu nem a gente nem pode cogitar quando eles casaram ele era juiz de primeiro grau ninguém faz planos ninguém faz planos para isso na vida você faz o plano para as coisas imediatas na vida então foi muito bom agora é Dona Terezinha Dona Terezinha está chegando tem outra pergunta Vladimir? obrigado faz outra faz outra acho que deu até a fita estourou a fita? quase então vamos continuar e o retorno à advocacia como é que foi? pois olha o retorno à advocacia foi assim quando eu terminei o meu período de presidente eu fiquei dois anos como decano do tribunal na ocasião na ocasião quando eu já estava eu já estava pensando em me aposentar mas um dia o ministro Marco Aurélio Mello que já estava no Supremo Tribunal que somos amigos desde o tempo do TST ele um dia me telefonou ele morava ainda ali nas quadras onde os ministros tinham residência e me ligou e disse olha você vai sair eu vou dar uma passada aí na sua na tua casa eu vou dar uma caminhada agora e vou dar uma passada aí ele saia caminhava e aí ele foi lá entrou era umas 11 horas e me disse escuta vem aqui eu estou caminhando quando é que você vai se aposentar? eu disse poxa eu não sei estou sem dúvida se vou me aposentar ou não você tem que se aposentar você já terminou o período todo já passou pelos cargos aqui no TST e agora está na hora você tem que tem que agora aproveitar para ir para a advocacia ainda naquele tempo não tinha quarentena de três anos não tinha quarentena de três anos e aí eu fiquei eu disse olha lá eu não tenho dinheiro para abrir o escritório da advocacia porque eu sei que para ter um escritório da advocacia você precisa fazer investimento eu disse eu não tenho dinheiro ele disse quando você anunciar que você vai se aposentar você vai receber propostas para integrar escritório de advocacia e realmente foi o que aconteceu eu parti dali e recebi várias propostas que acabei escolhendo e tive sorte na profissão porque tudo isso aqui eu consegui com a advocacia porque o juiz o juiz ganha bem mas não dá para esses luxos ele não pode ter isso então é desses 15 anos imagina 15 anos que eu sou advogado porque eu lembro que eu estava eu integrava o tribunal em Washington quando eu requeria aposentadoria espontaneamente mas antes eu brincava assim com o ministro Vantuilo Abidala eu dizia assim ministro Vantuilo eu disse olha eu estou quando eu comecei a participar dos debates assim no tribunal porque eu era muito atrevido gostava de de conversar de discutir de dialogar sempre como vocês estão percebendo que eu gosto de conversar e vocês aí também estão percebendo mas o que aconteceu eu dizia para ele quando você perceber que eu estou ficando de miolo mole começa a dizer bobagem você por favor você faz para mim o seguinte datilografa um pedido de aposentadoria e leva para eu assinar se você levando eu já sei que eu tenho que levar bom aí passou a brincadeira e aí tinham os episódios interessantes nas sessões do tribunal quando eu presidia eu participava na sessão plenária que a gente participava todos juntos enfim surgiam aqueles debates isso e isso aí eu olhava para o ministro Vantuilo e ele fazia assim com os dedinhos assim para mim como que ele dizia ó ó ó ele fazia assim com os dedinhos com ele dizia ó vou datilografar vou datilografar mas agora ele aposentou-se aposentou-se eu lembro que eu eu fui recebê-lo no aeroporto quando ele veio tomar posse como ministro figura figura exponencial do tribunal ministro Vantuilo tipo pessoa assim pelo relacionamento pessoal sempre faz falta você precisa ter não é desbagado você precisa ter aquela pessoa que encaminha as conversas o diálogo entre os juízes não dentro da sessão mas até fora assim para criar um ambiente o Vantuilo era um homem assim de diálogo de conversar e de puxar assunto e de fazer uma brincadeira de fazer uma piada eu acho que eu era assim também eu não vou dizer que não eu era assim também de sentir quando as coisas estavam ficando ruins eu vinha conversava e tal e dava um jeito e isso é importante esse princípio isso é que eu que eu digo que ele vai fazer muita falta porque sempre virá alguém igual a ele ou talvez até melhor mas o importante é esse conjunto de de qualidades que a pessoa tem para integrar um colegiado que eu sempre dizia sabe o desbagador que o a figura importante do relacionamento dos juízes no colegiado é o presidente o presidente é o catalisador é dele é dele que tem que partir a iniciativa até às vezes determinados momentos se ele não não sentir espaço ele tem que pedir para o outro fazer o trabalho as coisas tem que ser feitas assim vai lá fala com fulano vê se as coisas assim porque essa é a figura principal e depois ficou como decano do tribunal que também tem essa autoridade por ser o decano para a gente encerrar ministro como foi essa passagem pelo tribunal do banco interamericano de desenvolvimento essa passagem foi o seguinte o banco interamericano ele o tribunal administrativo do banco interamericano ele é formado por sete juízes um de cada não pode ter um país com dois juízes tem que ser se escolhem os sete e aqueles sete ficam mandatos de três anos o tribunal do BID sempre quando surgiu em 82 ele teve como como representante sempre um juiz brasileiro começou com o ministro Russomano depois foi indo e terminou com o ministro com o ministro antes de eu entrar com o ministro Ildélio Batista o ministro Ildélio Batista foi lá eu nem sabia da existência quer dizer eu sabia da existência mas não gostava de ir para esse tribunal ele foi lá me indicou me falou só a possibilidade de eu concorrer à vaga fiquei assim em dúvida e ele disse olha sempre entra o juiz brasileiro você tem que ver a oportunidade eu digo eu falei com outros juízes não se interessaram na ocasião eu disse bom então tá bem eu vou vou pensar nisso mas a quando terminou tinha terminado o governo Sarney ia entrar o Fernando Collor eu tinha marcado fui lá no Palácio Planalto fazer uma despedida a ele por causa daquela coisa ele já estava saindo em crise estava um governo com pouca credibilidade eu digo vamos lá dar uma solidariedade a pessoa eu fui lá nos recebeu um palácio vazio isso era lá pelo dia primeiro ou dois de março na posse ninguém lá depois ele nos levou até o elevador estava eu um outro juiz da Paraíba fomos os dois juntos e quando surgiu o nome ele ficou muito agradecido a mim mas não cogitei de nada sabe Vladimir Luiz na ocasião depois passado algum tempo eu recebi um convite do governador do Maranhão que era o hoje ministro Edson Lobão e senador Edson Lobão governador para participar da solenidade de inauguração do Memorial José Sardê que estava sendo instalado no antigo seminário de padres jesuítas lá que era um prédio adequado onde estariam obras as obras livros tudo com decorações e presentes que o presidente Sardê recebeu da presidência aí eu fui lá e na ocasião eles tinham me dado uma medalha lá no Maranhão me deram a medalha e uma me convidaram para um almoço no palácio no palácio dos leões palácio dos leões e nesse almoço uma pessoa que era de amizade do Sardê e também de minhas relações de amizade na ocasião perguntou assim você teria uma coisa a falar para o Sardê eu disse será que você conseguiria dele me apoiar para para o tribunal administrativo do BID ele disse você está interessado vou falar com ele na ocasião na ocasião houve discursos assim e esse nós estávamos na mesa uma mesa redonda com o governador eu fui distinguido de ficar ali naquela mesa importante certamente por causa daquele gesto com o ex-presidente Sardê de ter ido lá nos últimos dias do governo dele e esse amigo meu que estava lá pediu levantou para saudar estava o doutor Henrique Iglesias que era o presidente do BID na ocasião e ele disse olha presidente Sardê Sardê já era senador eu tenho um pedido a lhe fazer para você apoiar o nome do doutor do ministro Falcão para juiz do tribunal do BID e ele disse não imediatamente eu assumo o compromisso aliás ele se virou o presidente do banco que estava ali e disse assim olha Iglesias a partir de agora você já sabe meu candidato para uma vaga de juiz lá do tribunal do teu banco é o ministro Falcão que está aqui ele vai me encaminhar um currículo no VIT e eu vou fazer um encaminhamento para você ficou assim eu vim embora fiz isso esse amigo meu levou lá no Sarney o Sarney encaminhou para ele o meu nome meu currículo no VIT me encaminhou o meu nome um mês depois eu recebi uma carta eu recebi uma carta do doutor Henrique Iglesias presidente do banco dizendo que ele tinha recebido a indicação mas que o governo brasileiro o ministro das relações exteriores que era Fernando Henrique Cardoso tinha feito a indicação de um nome que já estava lá que ele não sabia quando conversou com o Sarney e que eu precisava reforçar a minha posição ele foi muito correto porque ele não quis me dizer que poderia fazer alguma coisa se tem o ministro das relações exteriores do Brasil apoiando alguém como é que eu me apresento como candidato isolado nesse momento eu lembrei do ministro Mauro Durante lembrei do ministro Mauro Durante que tinha trabalhado comigo no TST que tinha sido meu assessor e que era muito ligado ao Itamar falei para ele disse não a partir de agora você vai ser o nosso candidato então ele falou para o Fernando Henrique o Fernando Henrique disse a ele eu não posso retirar o nome da pessoa que eu mandei vai ficar mal para mim ele disse mas qual é a solução ele perguntou para o Fernando Henrique vocês mandem mandem o outro nome dizendo que é que é o candidato do presidente da república então fica as coisas ficam completas ficou mesmo indicado eu não retiro o nome e o presidente o Palácio do Planalto manda um ofício para o banco indicando o ministro Falcão aí vai ser problema de bater chave claro que ele vai ser o escolhido e foi assim eu o ministro Mauro Durante o presidente Itabar mandou um ofício para lá dizendo que para a vaga de juiz do tribunal administrativo do banco interamericano que o governo brasileiro o Palácio do Planalto ele até usou a expressão Palácio do Planalto indica o nome do ministro fulano de tal e aí eu fui escolhido fiquei seis anos lá fiquei seis anos lá em Washington trabalhando lá no tribunal do BID fazia aí idas e vindas isso foi muito bom conheço em Washington a dona Terezinha mais do que eu ainda porque ela circulava pela cidade conhece tudo fizemos grandes amigos lá temos ainda grandes amigos em outubro do ano passado o tribunal fez uma sessão do segundo semestre e mandaram me avisar para eu ir porque eles queriam fazer homenagem para mim para a Terezinha então nós fomos claro que aí é por nossa conta porque o banco não manda mais nada então é a gente vai passear mesmo então fomos é um prazer mesmo gostamos demais cidade de Washington é uma cidade confortável assim como Curitiba Curitiba em matéria de conforto de transporte de tudo é excelente a cidade diferente de Nova York vocês já conhecem as duas sabem isso então é assim que eu fui para lá Vladimir e agora muito obrigado ministro posso encerrar? quero agradecer a atenção de vocês do desembargador e a lembrança do tribunal e a honra que me dão todos vocês de virem aqui na minha casa para me ouvir e me permitir fazer esse contato com os meus amigos lá do TRT da nona região o meu primeiro e inesquecível tribunal que me dão que me dão Obrigado.